Oi, meus amores do sexto ano, tudo bem? Essa gravação é sobre o tema da aula Biosfera, tá certo? Para que vocês possam querer fazer uma retomada, relembrar algum conceito, alguma informação que foi dita na nossa aula ao vivo, tá bom? Para falar da Biosfera, entender um pouquinho que a palavra bio quer dizer vida, esfera quer dizer parte, parte do nosso planeta Terra que vai ter pressa de vida. Essa pressa de vida, ela começa a subdividir através de um conjunto que vai apresentar dos microscópios aos macroscópios, ou seja, daqueles que a gente não consegue ver com nossos olhos até aquele que a gente possa enxergar mais próximo de nós. Então, a nossa Biosfera também vai ter representações de seres que podemos dizer que não somente os seres, mas são os fatores tanto bióticos e abióticos. Bióticos quer dizer os seres vivos, o que apresentam vida, né? E o abiótico é aquele que não vai ter vida, certo? Quem são eles? O nosso planeta Terra, ele vai ter oceanos, montanhas, né? Então, eu tenho aí um oceano, é uma representação da nossa hidrosfera, tá? Parte líquida do nosso planeta Terra. Então, a água seria um fator abiótico, certo? Agora, quando eu digo assim, peixes no oceano, o peixe, ele é uma representação de vida que estará presente no oceano e apresenta uma vida, a existência da vida, é um ser vivo, é um ser aquático. Daí, a Biosfera, dando o seu conceito, é o conjunto de todas as partes da Terra que tem vida numa esfera, né? Nosso planeta. Lembrando que os seres vivos, ele tem um lugar certo na Biosfera, certo? Esse lugar certo, ele é chamado de o lugar que vai ocupar, né? Que vai ocupar um lugar no determinado espaço. Então, o planeta Terra, ela vai ter cada parte do nosso planeta, podemos encontrar vida, certo? Seja ele uma vida aquática, uma vida terrestre, e daí, esse local, a gente vai chamar ele de ambiente ou habitar. Como a gente está estudando Biosfera e vamos ver a cadeia alimentar, a gente chama também de habitar, certo? Que é o nome cidadão que mais se usa para esse local que os seres vivos vão viver, ter um lugar para ficar, certo? Lembrando que esse habitar, ele pode ser dividido em dois, ele pode ser físico ou ele pode ser biológico. Quando a gente fala de físico, é tudo aquilo que vai influenciar o ser vivo a se adaptar. Exemplo, água, solo, rocha, até o ar. A temperatura também, certo? Tem certas espécies que vai depender do ambiente mais frio, mais quente, certo? Isso aí vai ter influência da temperatura. Ambiente biológico é onde vai ter a presa desses seres vivos. Se no ambiente eu tenho um animal que está dentro de uma mata atlântica, esse animal, ele está participando de um conjunto, do ambiente biológico dele, certo? Daí, para a gente poder entender melhor, eu tenho um ambiente físico e um ambiente biológico, certo? E que podemos ver. Veja que eu tenho oceano, montanhas, né? Eu tenho o reino planta, tenho vários tipos de plantas aí ao redor dessa montanha, certo? E também podemos chamar de rochas. No outro, na outra imagem, eu tenho um conjunto de vidas diferentes, né? Se eu puder ter representação aí, eu tenho um gato, eu tenho um porco, eu tenho um coelho, eu tenho um pato, eu tenho um piquinho. Então, aí eu vou ter espécies diferentes, né? Repreentação de seres vivos que apresentam vida, né? Característica também diferente. Então, eles estão aí no mesmo lugar, vão estar um conjunto. Como a gente estava falando, né? Quem são esses fatores abióticos? O sol, a água, a temperatura, é tudo aquilo que vai influenciar a sobrevivência do ser vivo. É questão de fatores abióticos e fatores bióticos. Então, bióticos, vida, né? Os animais, os vegetais, abióticos, aquele que não vai ter uma significância de apresentação de uma vida. Mas os fatores deles irão influenciar na sobrevivência dos seres vivos. Daí, o que é que nós temos? A energia solar. A gente tem um ser vivo que depende da energia solar em forma de luz, em forma de calor. A gente chama isso aí de fotossíntese. Esse processo de energia solar vai ajudar o reino planta a realizar a fotossíntese. Então, veja que o calor, a luz do sol, eles serão os fatores abióticos que vão ajudar as plantas a ir crescer, desenvolver, reproduzir. É todo o mecanismo do reino planta. Com o passar, relembrando aí as camadas do nosso planeta, temos a atmosfera, que é a porção gasosa de ar. Temos a hidrosfera, que é a porção líquida de água. Podemos ser salgada ou doce. E daí, tanto a hidrosfera quanto a atmosfera e também a croxa terrestre, que podemos chamar de litosfera, que é o solo, a parte sola do nosso planeta. Eles aí irão formar um conjunto de camadas que estarão presentes na divisão como regiões do nosso planeta Terra. Aí, vamos falar um pouco do ecossistema. O que é o ecossistema? É a união entre os fatores abióticos e bióticos que influenciam dentro daquele espaço físico dos seres vivos. Exemplo, uma floresta com água, plantas e animais. Eu tenho uma formação de um ecossistema. E dentro desse ecossistema, eu posso ter mais de uma espécie. E o que é uma espécie? É um conjunto de seres vivos que tem características semelhantes de reproduzir. Exemplo, espécie humana. A espécie humana viemos de uma espécie caracterizada como homo sapiens dentro da nomenclatura científica. Certo? Se eu digo assim, um cachorro é uma espécie, um gato é uma espécie. E isso vai permitir que a gente venha classificar esses animais, tanto em nome vulgar quanto em nome científico. Olhando para a imagem, perceba que eu tenho bactérias, alvas, eu tenho fungos, eu tenho um animal, eu tenho espécies aquáticas, eu tenho um crustáceo, eu tenho um sapo, um anfíbio, eu tenho o calor, a luz solar, eu tenho as árvores que representam o reino das plantas. Então, essa imagem aí determina o ecossistema. Eu tenho fatores abióticos e bióticos juntos no mesmo lugar. Com relação a biomas, biomas quer dizer que é um conjunto de ecossistema que estarão interligados. Para cada ecossistema eu vou ter um tipo de espécies direcionadas. Eu tenho espécies direcionadas num ambiente seco, num ambiente úmido, tá? E daí a gente tem aí classificações que possam interferir algumas características, como ele tanto biológico, vida, como climática, que vai interferir nessa prevenção desses animais. E tem uma parte física também, né? Algum tipo de planta diferente que tem em um bioma, não terá em outro. Então, e também centenas de espécies que estarão presentes, tanto eles animais quanto eles vegetais. A Mata Atlântica é um espaço físico diferente, tá? e podemos encontrar uma biodiversidade de espécies, né? E no Pantanal eu vou ter também outras características. Então, biomas são um conjunto de ecossistema interligado com grande número de espécies, seja ele animais ou vegetais no mesmo lugar. Certinho? então eles compartilham característica. A característica de uma Mata Atlântica não é a mesma imagem de um Pantanal. Então, eu vou ter biomas diferentes, característica diferente, paisagens diferentes, certo? Como aí, o nosso, o nosso, é, nosso país, ele, aí tem o mapa do Brasil, né? Se vocês perceberem, eu tenho aí seis biomas, um, Amazonas, a Caatinga, o Cerrado, o Catanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Daí, vejam aqui, se a gente fosse fazer uma interligação com o nosso estado, né? Pernambuco, Pernambuco estaria presente dentro da Mata Atlântica, né? E próximos também a Caatinga, nós temos aqui, regiões de biomas secos, né? Sertão. Então, temos a boa parte em Mata Atlântica, temos um pouco também da Caatinga também que vai interferir. Como também aqui, ó, no Mato Grosso, próximo aí ao Amazonas, nós temos aí o bioma da Mata Atlântica, né? Nossa Mata Atlântica, dizemos que o bioma da Amazona, o bioma Mata Atlântica, na verdade, porque tem aqui o bioma Amazônia, mas também está correto, e o nosso pulmão. Por quê? Porque o maior tamanho, a maior superfície, né? Em relação à extensão, é a Mata Atlântica, juntamente com o bioma Amazônica. apesar de que aqui é somente bioma Amazônia, certo? Dentro da Amazônia vai ter também presença da Mata Atlântica, porque a Amazônia é rica nessa questão da biodiversidade. Então, Amazônia, bioma Amazônia, bioma do Cerrado, Pantanal. Prestem atenção aqui, ó, podemos encontrar um pouco do Pantanal lá no bioma Amazônia também. Eles terão características diferenciadas, seja ele em clima, biológico, físico. E aqui a nossa biodiversidade, a palavra biovida, diversidade vem de diversas. Então, diversas riquezas de vidas que contêm tanto características genéticas, biológicas, na verdade, né? E tudo aquilo que os animais vão apresentar é uma forma de reproduzir, tá? Característica morfológica, né? Espécies diferenciadas em um mesmo ambiente. O que que nós temos aqui na imagem? Quatro girafas. Então, eu tenho mesma espécie. Quando a gente se tem a mesma espécie em determinado lugar, chamamos de população. Um conjunto de todos os animais de uma mesma espécie que vive no mesmo lugar. Com relação à segunda imagem, nós temos aí jacaré, emas, onça, tá? Uma coruja, um macaco, uma tartaruga. Aí eu tenho diversas espécies, espécies diferentes que estão ocupando no mesmo ecossistema, no mesmo lugar. Então, eles aí representam uma comunidade. aí uma questão, né? Nicho ecológico. Já ouviu falar em nicho ecológico? A palavra nicho quer dizer uma forma de conjunto, tá? É uma interligação dessas espécies. É uma forma de adaptação na questão alimentar desses animais, certo? Em determinado lugar. Perceba que eu tenho uma população de girafas. A segunda imagem tornou uma comunidade. porque além da girafa eu tenho uma outra espécie que é o veado e eu tenho uma árvore. Veja que a árvore ela com as folhas seria um produto, ou seja, seria um meio combustível para a girafa e o veado se alimentar. Porque eu tenho duas espécies que são herbívoros. Na segunda imagem eu tenho eles dentro de uma paisagem essa paisagem já está formando o seu ecossistema e esse ecossistema representa dentro do nosso planeta e aí forma a nossa biosfera. Então, o nicho ecológico é uma relação adaptativa na questão da opção alimentar ser herbívoro ser carnívoro ser carnívoro então, gente com isso a nossa videoaula é concluída tá certo? Pode dar uma olhadinha nesses vídeos nos vídeos nesse vídeo e nos vídeos que irão ser irão ser postados tá? Dentro da nossa plataforma então, até a próxima videoaula um beijão pra vocês tchau. 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 Tchau.